Eu abro uma vaga, vou lá, abro uma vaga, pago bem às vezes e não vem ninguém. Ninguém aparece na minha empresa. Essa é uma das primeiras queixas, né? Abro uma vaga e não vem ninguém. Ou ainda, ninguém para na minha empresa, Campa. Na minha empresa, aqui na minha cidade, é difícil de contratar. Porque a gente contrata e as pessoas não param na minha empresa. O que mais que acontece, Cris? Ah, ele diz assim, ó. Eu contrato as pessoas, boto para fazer e as pessoas não fazem o que tem que ser feito. Elas simplesmente não fazem, não sabem fazer nada e fazem corpo mole. Exatamente. Ninguém quer trabalhar aqui porque é chato. Trabalha chato, trabalha difícil. São coisas que a gente ouve. Mas assim, em outras áreas, a verdade é que em outras áreas sempre tem gente para contratar. Sempre tem. Qualquer profissão, qualquer área, qualquer região. Coisas mais específicas, coisas mais complexas, às vezes realmente não tem. Às vezes não tem. Mas aquelas coisas mais comuns, as pessoas às vezes reclamam, Cris. Ah, mas não tem costureira, não tem mecânico, não tem soldador, não tem gente de chão de fábrica, não tem gente para limpeza. Pô, como não tem? Como não tem? Talvez. Talvez, igual a um empresário, não tenha. É. Talvez. Talvez, igual a um empresário, talvez. Fazer igual aquela pessoa ali, talvez não tenha, né? Aí é um pouquinho mais seletivo, não é? Exatamente. Nós mesmos aqui, né? Nós mesmos, Davi, opositivamente. Hoje a gente tem gente trabalhando para a gente no país inteiro. Não sei se você sabe, mas a nossa empresa é totalmente home office. Todo mundo que trabalha na nossa equipe são 15, 16, até inteiro, Calônia. 15, né? São 15 pessoas. São 15 pessoas que trabalham com a gente. São 15 pessoas que trabalham de casa. em casa, em outros estados, em outras cidades. E tem profissões, nós temos gente que trabalha conosco, de profissões que, se você me falasse há um ano, um ano e meio atrás, eu nem sabia que existiam essas profissões. Vamos citar algumas. Copywriters. Você já conhece algum copywriter na tua cidade? Gestor de tráfego. Social media. Social media. Aí tem... Editor. Editor de vídeo, editor de nugget. Exatamente. Editor de nugget. Então, começar a especificar. Começar a especificar. Então, assim, a gente tem gente, às vezes que a gente arruma, em outras cidades, cidadezinhas, às vezes, pequenas, e a gente arruma essas pessoas. Pessoas, profissões que eu não sabia que existiam. E a gente arruma. E quais são os erros mais comuns, Campa, na hora de contratar? Na hora de contratar? Bom, vamos citar alguns aqui. Se a gente for listar, vamos listar todos os erros na hora de contratar. Vai ser difícil, não é, Cris? A gente vai ter que pedir, ó, pessoal, fica com a gente aí até às cinco da manhã, talvez. Então, a gente trouxe alguns, né? Alguns aqui, os principais. O primeiro deles, eu acho que é anunciar no lugar errado. Anunciar no lugar errado. Eu ouço muito, assim, alunos meus que vêm e dizem, Campa, eu botei só lá na página, lá da empresa, lá no Instagram da empresa, no Facebook da empresa. Funciona fazer isso, Cris? Não. Por que será que não? Não, porque primeiro você está expondo para os teus clientes um negócio, assim, que não seria... O cliente não está... O cliente não vai se candidatar, né? Não vai se candidatar, mas é um negócio, assim, que fica meio... E aquelas pessoas que estão ali acessando o teu Face não são para ir para uma vaga de emprego, a princípio, o objetivo daquele Face, daquele Instagram. Não, não estão ali para isso. E as pessoas são poucas ali, né? Os seguidores, de repente, não sejam suficientes e o Facebook, o Instagram, não entrega para todo mundo que está ali. Não é todo mundo que vai enxergar aquela postagem lá no Instagram. Se você tiver 2 mil, 5 mil, 10 mil seguidores, vamos por assim, tenho 2 mil seguidores no meu Instagram, quantos desses vão ver aquela postagem? De repente, 200, 300, no máximo, porque o Facebook não entrega. E quantos deles são clientes? São gente que só está namorando a empresa ali, né? É, não está procurando emprego. Então, de repente, a possibilidade de aquelas pessoas que veem aquela postagem ali serem o teu candidato ideal são muito raras. Por isso que não é o melhor lugar para se colocar. Por isso que não é o melhor lugar. Outra coisa, né? Que eu acho também, não sei se você concorda comigo. Aquelas páginas lá de... Como é que chama? Aqueles grupos? Face grupo? Os face brick, os face grupo. Aqueles grupos lá de emprego. O que você acha disso, Cris? A pessoa vai procurar emprego quando ela acha que é um lugar legal para ela. Quando ela não arrumar, aí ela começa a procurar o desesperado, vai procurar no face, no face brick, né? Nos face grupos, esses aí grupos de emprego. Aí, é a última tentativa do indivíduo. É a UTI da pessoa que está procurando emprego. Então, ele vai pegar qualquer coisa para ficar três, quatro dias ali até arrumar uma coisa melhor. Aí, eu pergunto assim, ó. Você quer contratar pessoa desesperada para trabalhar na sua empresa? Se você quer, ali é o caminho. Ali é o caminho. Mas eu acho que contratar uma pessoa desesperada... Ah, mas tem gente que quer o emprego e precisa do salário. Claro, eu acho que todo mundo precisa. Todo mundo precisa. A maioria das pessoas trabalham porque precisam. Muitas pessoas unem o último agradável, né? Trabalham porque precisam e porque amam fazer aquilo. Então, olha o que eu estou falando aqui, ó. Amam fazer aquilo. Essas pessoas que você tem que pegar para a tua empresa. Essas pessoas que amam fazer isso. É verdade. E a oferta, para ela amar aquilo, para realmente ela amar aquilo que ela está fazendo, a oferta da empresa tem que ser atraente para ela. Porque, querendo ou não, uma oferta de emprego entre as duas partes é como um namoro. A pessoa tem que se interessar pela vaga e a empresa tem que se interessar pelo candidato, para daí conversar, começar as primeiras conversas, fazer uma amizade, amizade... Não é amizade de amigo, de compadre, né? Começar, assim, o relacionamento, para depois começar a namorar. E aí, quando fecha a vaga, que realmente diz, eu vou contratar, ali é o casamento. É um negócio que é para dar certo. Mas você falou um negócio de que é a chave, né? Poxa, proposta atraente, uma oferta atraente. E oferta, às vezes a gente fala em oferta atraente, tem gente que diz, ah, mas então eu tenho que pagar muito acima dos outros. Não é isso. Não é só isso. Óbvio, salário é muito importante. Salário, quer ter gente boa, tem que pagar bem. Não tem jeito. Não dá para querer gente aí que, vista a camiseta, que seja como vocês, se paga R$ 1.500, R$ 1.500, pila, como a gente diz no sul, né? Não dá. Tem que pagar bem. Mas acontece que só salário não é importante. Só não é só salário. A oferta atraente é tudo. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas a proposta, a oferta, né? A oferta que você está fazendo ser atraente. Então, né, Cris, tem muita oferta que a gente vê que tem salário incompatível, né? A pessoa que é alguém lá, que mata no peito, que lá faça e aconteça, pagando pouco. Música 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 Música